65 Fazendo dinheiro Eu to ganhando Eu to gastando Sempre comprando Fazendo dinheiro Eu sigo gastando Eu sigo comprando Com adnipilhando Com adnipilhando Os seus manos são falsos Eu atiro entre cada um Amedrola de duas pit tipo Pabro Fazendo aprovações até o seu nascer Eu tenho manos que pode voltar a vender Eu tenho manos que vão te pegar no cupê Pode vir para cima Eu não tenho mais medo de você Damn Man Man Faz isso fácil Muito bem Por isso que elas passam me olhando Faz isso fácil Muito bem Por isso que esses falsos suportando Explodindo tudo matando Fada bundas passaram me olhando Pegue seu saco a minha dança Eu to pronto pra atirar Mira laser nossa cara mano eu não vou real É que eu não sei não O que ta acontecendo Vai diante pro veneno Troca Eu juro que eu não sei de nada Telefone ta sem fio geralmente em madrugada O meu quarto ta sombrio Tô enchendo de fumaça Meu pescoço ta com frio congelando a minha casa Cold day Mole Tô ficando swag Nunca mais perco a hora Usando paté Se eu falei que eu te amava Por favor esquece Te liguei de madrugada Com saudade do boca Quer Certeza não ligo mais pra amor Disse isso pra ela Depois que a gente terminou Mas eu to bem Hoje em todas Vem Vem me pedindo bom bem E eu contando antes cem Pede o que quiser que eu te dou Vem que eu to curtindo hoje amor Baby a festa apenas começou Pode me chamar que hoje eu vou É que eu to gastando mais de cem Ele é safado me pedir bom bem Vem me encarar tu pensa que é quem Só existe nós e mais ninguém Eu trouxe drogas na mascara pra você Baby me diga quando a gente vai se ver A gente junta tipo Kim de TBT Baby eu posso comprar o mundo pra você Esse safado ele é um longe Ele quer me ver só que não pode Se você quiser a gente foge E se der vontade a gente foge Tchau Tchau